Se os políticos trabalham pra gente, por que eles escolhem os próprios salários? Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês Com dois temas bem legais, um bem bonitinho e o outro é um lixo Porque um é cisne e o outro é caminhão de lixo Eu espero que vocês curtam as construções que eu fiz hoje, galera, e as construções da galera que participou também, que teve muita coisa legal E lembrando que se vocês curtirem, não esqueçam de deixar aquele like bacana aí debaixo do vídeo, ok? Eu conto com o apoio de vocês e vamos que vamos para o vídeo de hoje, galera Ah, que bonitinho, galera, o tema é cisne, é cisne Vamos lá, galera Tem um cara perguntando qual que é o tema, só que ele tá perguntando, eu acho que deve ser em italiano Se alguém sabe italiano, vê se é mesmo, pessoal Eles não sabem o que que é Galera É a ave branca lá, como é que você explica como é que é um cisne, é a ave branca Tá, vambora, eu não posso te ajudar, porque eles estão falando em italiano Fala Let me is cisne É, eu não sei Italiano, me desculpem Caracate Caracate Ok, aí eu vou fazer assim, ó Ok, esse aqui é o raricó dele, tá, pessoal Tá feio ainda, tá quadradão e tal, mas a gente vai dar um jeito nisso, não se preocupem Eu espero, né, que eu vou dar um jeito Não tem garantias Não posso garantir Isso aqui ficou feio Assim ficou mais aceitável A gente põe os trenhos assim, ó Dá umas formas diferentes Dá umas formas diferentes pro bicho, ó Aê Põe aqui também Nós temos tempo, né, pessoal Nós temos ali 3,22 ainda Está tudo sob controle, pelo menos por enquanto Daqui a pouco começa a desesperar Ai meu Deus, o tempo tá acabando, gente Socorro Tá Deixa eu tampar isso aqui primeiro, pessoal Primeiramente Ok Ahn Tá Nossa, que tá muito alto Preciso fazer as asinhas agora dele, pessoal Nossa, mas não tá parecendo que é asa, né Esse é o problema Mas tá, eu vou fazer o seguinte Eu tenho que fazer o pescoço dele O pescoço dele é meio retorcido, véi Isso vai ser difícil Nossa, véi Tá esquisitão, bicho Mas é difícil, véi Tá, eu vou Eu vou tentar Ah, bicho Eu não sei agora O que eu tô fazendo Chegou o ponto que eu vou falar assim Meu Deus Nossa, véi Nossa, véi Tem que ser sim Melhor Ok Ok Põe assim só pra dar uma leve arredondada na cabeça Aí aqui agora A gente pega Slab Pode ser Só slab serve? Deixa eu ver Aí aqui a gente faz como se fosse um bico de pato mesmo Aí eu ponho preto Que eu acho que Opa É válido Aqui embaixo, ó E aqui Acho que umas custom school serve Porque Eu tô fazendo meio que um pato mais realista Então ele tem um olhinho bem Pato não, né O Cisne Cara, tá Ele tá Tá, tá Tá feito Tá, tá feito Primeiro essa asa, véi Como é que eu vou fazer a asa aqui, bicho Isso aqui já parece uma asa Você Parar pra analisar Não sei que eu tampe assim Vai ficar Ó, ó, ó Ih, não é que deu certo, véi Ó Agora sim tá aparecendo uma asa Pô, ficou bom Final das contas Tá bom demais dar conta Já adiciono uns detalhes aqui Ô, véi Ó, ó, ó Ô Ô, o Street Tá bom Agora avacalhei Bom, eu quero ver se a galera vai fazer o tema, véi Então eu acho que não vai fazer o tema Isso Isso Não sei se eu fiz bem em fazer isso aqui não Mas agora já era, bicho Vamos ver, vamos ver se a galera vai fazer o tema Ué, não tem muito erro não, mano Suam Você taca rapidão no Google Olha o cara tentando fazer troca de Legendary Você me dá amarelo e eu te dou amarelo Olha isso Opa Isso tá errado Como é que chama isso? É chantagem Ah, mano Vai se ferrar, mano Eu ia dar Se ele tivesse feito o corpo inteiro todo detalhado Eu ia dar um Legendary Mas Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa, meu tinha que ver logo depois, véi Ah, não Não Porque logo depois Pra humilhar É lógico que eu não vou ganhar Ficou bom Nossa, véi Vai dar Não Logo depois aparece o meu Ninguém merece Eu fui a humilhar Mano O Cine tinha uma coroa Era um Cisney linda Isso aqui não Isso aqui não é um Cisney Isso tá mais que um pato Não ficou ruim Mas Não dá Não sei Olha o cara que pediu yellow Você me dá yellow e eu te dou yellow Oh Que maldito, véi Cara, ele vai fazer um escambo de yellows aqui De Legendaries Ah, mano Isso aqui ficou legal, véi Eu gostei da pixel art De De pato Não ficou ruim, não Hum Ok, vai Eu não entendi esse chifre aqui Ó, pegamos um lugar, véi Mas a outra ganhou por Quase 50 pontos de diferença, véi Mas ficou bom mesmo, viu, véi Nossa Senhora Que é isso Olha Tem coroa Que Cisney mais linda Me beija Hum O tema, galera É o caminhão mais lixo Que eu vou fazer na vida Porque o tema é caminhão de lixo É, isso mesmo Eu agarrei lá Caminhão de lixo Tá, vamos lá Vou puxar um pouquinho mais pra frente Cara, eu tô com a imagem De um caminhão aberto aqui, tá, pessoal No Googlezão Mas é só o caminhão de verdade, tá Não é caminhão de Minecraft, não Não sei Eu estaria cheatando isso aqui Cara, eu tô pensando Fazer a cabine dele primeiro Tá ligado Não, isso aqui tá legal, não Isso aqui tá legal, não Pega aqui assim Vou fazer a frente branca, né A parte da A parte de dentro mesmo Do motorista, né Isso que eu quero dizer Vamos ver isso aqui Ok Tá meio grande, né Em termos de proporção Mas tá tudo Tá, tá É, tá tudo bem Eu acho Se assim Não tem problema, não Ok Vamos lá Pega aqui o painel de vidro preto Boa Boa Tá Medicado desproporcional Entendeu, galera Deixa eu ver aqui Eu ainda vou abrir as janelinhas aqui Tá, não se preocupem Põe aqui o painel de vidro E aqui a gente põe o retrovisor Ok Aqui eu vou botar até um escapamento Beleza De caminhão mesmo, né Tá Aí agora Minha parte mais difícil Que é fazer Aquele trem grandão Que fica aquela carroçona Atrás Do caminhão de lixo Vamos lá Tem que ver na proporção, né Pessoal Fica de olho na proporção Na proporção áurea Brincadeira Tá É verde geralmente Esse tipo de parada, né Galera Eu acho que Será que assim Vai ficar melhor Ok É difícil fazer o compartimento Aqui das paradas Tá ligado Mas vamos ver Vai Beleza Tá Vamos fazer o seguinte Tá bom De tamanho Aí eu vou colocar aqui Então já As rodas Só pra adiantar Tá, galera Tem aqui Nossa Tá acabando o tempo, né Não tem esse de adiantar, não Mano Mano Eu não lembro como é que é, velho Faz tempo que eu chego perto de um caminhão de lixo Tá ligado Fazer um compartimento aqui fechado Mano Eu não sei mesmo Como é que funciona isso aqui Eu esqueci Eu vou fazer assim, bicho Desse jeito aqui Vou deixar assim Só pra eu poder adicionar agora Os próximos detalhes Que se não Não vai dar tempo Vou aqui Botar umas rodinhas aqui Caraca, velho Eu não sei mesmo Eu esqueci, mano Tem vezes Tipo assim Você para o carro Na frente de um caminhão de lixo E você vê ele Amassagando o lixo e tudo mais Mas eu não tô lembrado Não tô lembrado mesmo Nossa Minha cara tá coçando Bota aqui uns botão Bota aqui uns botão Vou botar aqui Custão escuro Dá tempo? Dá tempo Põe aqui assim Aqui Opa Ah, vou deixar assim Pessoal O nosso caminhão de lixo Não, velho Não lembro mesmo Cara Esses compartimentos Não, cara Esse aqui Não ficou bom Não mesmo Vamos pro próximo Vamos ver esse caminhão de lixo Cara O lixo fica em cima Ele fez um enorme Eu vou dar um ok, cara Porque o conceito De caminhão de lixo Não é bem esse O, o, o Ai Eu me dei mal Mandou benzaço Duca, dash, youtube Muito bom, velho Muito bom mesmo Bom caminhão também Nossa, velho Sério Eu não espero que a galera Ia mandar bem, não, velho Tô falando sério Esse aqui tá, ó Genial Tô brincando, galera O super poop É só pra galera Que faz besteira Eu dou poop Nesse aqui Ok Eu entendi o conceito Ficou legal a parte de trás Aqui Mas o caminhão Não Ficou muito bem executado Tá Ok também Aí o meu Ele podia ser mais alto Um pouco, tá ligado Ele podia ser melhor Esse aqui é outro Esse aqui é outro Que usou o conceito Pegou o senhor De você carroceria É um lixo Tá ligado É E jogou Como se caisse tudo por cima Mas não, né galera O compartimento Fica atrás Esse aqui é um ônibus O cara O cara fez um ônibus É um ônibus Não dá Caraca Ganhamos Por um pouco Essa foi por pouco Caraca Mano E a gente teve bons caminhões de lixo Mano Aquele que eu dei good Ficou supimpa Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram Galera Não esqueça de deixar o seu like O favorito E compartilhar o vídeo Que é muito importante Pra ajudar a jogar o canal Divulgar a série do Build Battle Então eu conto demais Com o apoio de vocês E é isso aí pessoal Tamo junto sempre Um grande abraço pra todos vocês Falou E fui Tchau pessoal